No Vale do Mucuri, as investigações contra um grupo em que a polícia chama de quadrilha está avançando Há menos de três meses, duas joalherias e um caixa eletrônico de um supermercado em Teoflotone foram alvos de ataques Parte dos investigados é de outro estado da região sul do país O delegado da polícia civil que comanda as investigações apurou que o grupo atacou três empresas da cidade Nós temos certeza que a tentativa e os dois furtos consumados aqui na cidade de Teoflotone foram praticados por esses indivíduos Porque foi o mesmo modus operandi, ou seja, nesses três crimes utilizaram uma ferramenta que se chama Serra Copo Com uma furadeira bastante resistente e forte que foi localizada num endereço Então faziam esses buracos na parede, no tamanho de um tronco de uma pessoa, nesses três crimes de furto E assim conseguiram entrar no estabelecimento, bem como furar os caixas eletrônicos Câmeras de segurança do supermercado gravaram imagens que mostram os três suspeitos caminhando pelo depósito em direção ao caixa eletrônico Eles arrombaram os fundos da loja onde existe um terreno Em seguida cortaram a parede para ter acesso ao caixa eletrônico De acordo com a polícia civil, antes o trio invadiu uma joalheria no centro da cidade O prejuízo total estimado chega a meio milhão de reais Com o avanço das investigações, principalmente a respeito do arrombamento do caixa eletrônico em um supermercado A polícia conseguiu a identificação de outro suspeito Ele comprou as ferramentas utilizadas no crime em uma loja da cidade E o circuito de segurança registrou esse momento A polícia conseguiu a imagem dos suspeitos e o carro utilizado por eles para comprar essa marreta O delegado e uma equipe de investigadores cumpriu o mandado de busca e apreensão em Santa Catarina Outras ferramentas e equipamentos foram apreendidos na casa de um dos investigados Nas ações conjuntas das polícias de Minas e Santa Catarina Fizemos o cumprimento de cinco mandados de busca e apreensão Três em um endereço, três referentes a um alvo e dois referentes a outro alvo No endereço nós localizamos as ferramentas que foram utilizadas para praticar os furtos aqui na cidade de Teoflotone As investigações continuam para saber se eles tiveram a ajuda de alguém em Teoflotone para cometer os crimes Provavelmente o que atraiu aqui foi algum indivíduo aqui da cidade de Teoflotone Ou indivíduos que pesquisaram locais que poderiam ser propícios para realizar esses crimes de furto E precisava de alguém com expertise no assunto para praticar esses crimes aqui Provavelmente algum contato que eles tiveram com um dos integrantes, que seria esse Thiago Que nós já identificamos lá em Santa Catarina Que tem passagem por furto de caixas eletrônicos, tanto é que são chamados lá de caixeiros E veio aqui na cidade para praticar esses furtos Mas não contavam que uma investigação qualificada ia ser feita Ia ser identificada e agora são comandados de prisão em abertos E aí E aí